Coração Coração, vê se muda esse seu jeito inocente Não se perca entre cortinas transparentes Que a pureza de um amor possa esconder Coração, indeciso você veta o meu caminho E me fere como flor que tem espinho Deixe a dor e a marca tenta esconder Coração, vê se muda esse seu jeito sempre aflito E me mostre o caminho mais bonito Para que renasça em mim um bem querer Coração, me domine pois lhe dou esse direito E preencha o vazio desse peito Para que eu possa desfrutar de um grande amor Coração, indeciso você veta o meu caminho E me fere como flor que tem espinho E me fere como flor que tem espinho Deixe a dor e a marca tenta esconder Coração, indeciso você veta o meu caminho Coração, vê se muda esse seu jeito sempre aflito E me mostre o caminho mais bonito Para que renasça em mim um bem querer Coração, me domine pois lhe dou esse direito E preencha o vazio desse peito Para que eu possa desfrutar de um grande amor Coração